É rapaziada, tem dia que nada dá certo e tem dia que as coisas vão mal demais. E no primeiro jogo das quartas de final da Copa Verde, teve empate, empate em 0x0 contra o Brasiliense Goiás. Teve jogador expulso, goleiro que não atuava há muito tempo, voltou ao gol do Goiás. O Guto Ferreira escalou mal? Em que o Guto Ferreira errou ontem? Atuações contestadas e muito mais logo depois da vinheta. Saudações Esmeraldinas. É pessoal, ontem o Goiás não foi bem, fez uma atuação limitadíssima, jogou mal. E o Goiás conseguiu um empate que até foi bom para o Goiás dentro do contexto do jogo. O Goiás que teve um jogador expulso. Tivemos a volta do Marcelo Rangel ao gol do Goiás. Muita gente gostou e elogiou. Diz que o Marcelo Rangel foi o melhor jogador do jogo. Será que foi? Diz aqui nos comentários se o Marcelo Rangel foi o melhor jogador do jogo. E já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Ontem a gente fez a live do jogo aqui no canal. Eu gosto muito de fazer live do jogo porque faz aquela resenha, a gente assiste o jogo junto. É bacana demais. O pessoal que acompanha o canal Santonias Esmeraldinas já conhece. E marcou presença na live do jogo de ontem até a gente conseguiu espelhar com imagens, fazendo uma reação, interagindo com vocês durante o jogo de Brasiliense 0, Goiás 0. Então, para falar um pouco de como foi o jogo, primeiro vamos ver aqui algumas informações do jogo. A gente debater aí como se desenhou esse placar de 0x0 entre Brasiliense e Goiás. Então, vamos falar aqui de Brasiliense 0, Goiás 0 pelas quartas de final da Copa Verde. Então, tivemos um jogo fraco tecnicamente, num estágio com um gramado muito ruim, cheio de buraco, muita areia no campo. A bola corria de uma maneira intermitente. O estágio com baixa iluminação, você vê até pelas fotos, as fotos escuras. Tinha pouca iluminação no estágio ontem, lá no estágio de boca do Jacaré. O Goiás que foi a campo com o esquema 3-5-2, que era uma das possibilidades que eu citei aqui no pré-jogo do Sintonia Esmeraldina. A gente citou, trocando mensagens com o Vitor Pimenta, principalmente. A gente achou que o Palácio não iria para o jogo e a gente pensou em algumas alternativas. Seria, por exemplo, começar o Gabriel Novaes, o Alisson como pontas e o Felipe Costa como uma referência. Ou ele entrar com o Heron e colocar ali dois alas. Mas esse esquema acabou não funcionando da maneira que o Guto Ferreira pensava. Então o Goiás foi aí com o Marcelo Rangel, os três zagueiros, Heron, Cidmar e Edu. Os jogadores ali, alas e meio de campo. O Bruno Santos pela direita, o Willio Oliveira e Johnny Lucas na volância. O Hugo na ala esquerda e o Cauã ali na criação das jogadas. O Alisson e o Gabriel Novaes completam um time no ataque. O ponto que eu observo aqui são os suplentes que o Guto Ferreira e a comissão técnica levaram para o jogo em Brasília. Levaram ali um goleiro reserva, dois zagueiros, levaram ali cinco meias e apenas um atacante e um lateral. Então a gente teve aí peças limitadas. Então o Goiás tinha esse elenco para jogar contra o Brasiliense. Então nisso o Goiás teve que montar um esquema que ele podia. Então ele optou por ter o Heron substituindo o jogo contra o Goiânia ou Palácios, né? Que nem figurou no banco de reservas. O Goiás teve a limitação de ter apenas um atacante. Por que disso? O Goiás está em quatro competições ao mesmo tempo nesse início de ano. Brasileirão, Sub-20, Campeonato Goiano, a fase final agora, a Copa Verde e também a Copa do Brasil. Com isso o Goiás teve que fazer uma gestão do seu elenco. Por bem ou por mal, a comissão técnica priorizou a semifinal do Campeonato Goiano e também o jogo contra o Águia de Marabá. Por quê? Nesse time aqui não temos nenhum jogador, nem mesmo do banco de reservas, que figura no elenco principal. A exceção aqui é o Cauã, que é titular do time. Mas o Cauã, por ser jovem, tem um tempo de recuperação maior, ele consegue figurar nos dois times. Com isso, o Goiás limitou bastante as suas opções, até para um segundo tempo. Você não tem uma opção ali, por exemplo, para jogar com um ponta, um outro atacante. Até tínhamos meio de campo para isso. Mas acredito que as circunstâncias do jogo também limitaram as ações do técnico, a expulsão do Edu. Para mim foram dois erros do Grupo Ferreira, já antecipando a minha opinião. Foi a questão da montagem do elenco que ia para Brasília. Priorizou o Campeonato Goiano e também o Campeonato Brasileiro Sub-20. Os jogadores que vinham participando da Copa Verde, que são do Sub-20, não estiveram no banco de reservas ontem. Apenas o Andrei. O Alain já não faz mais parte do elenco Sub-20. Ele já faz parte do principal. Com isso, o Goiás ficou aí e limitou bastante as opções, tanto para começar jogando, como também no segundo tempo. O segundo erro do Guto Ferreira foi não retirar o Edu, o Edu que já estava amarelado. Com a carga que o Bruno Santos acabava deixando ali, que foi muito mal no jogo ontem o Bruno Santos, o Edu estava muito vendido na marcação pelo lado direito e acabava fazendo algumas faltas. Até acho que a segunda falta que o juiz deu, a segunda falta para amarelo, jogada na zona morta, não foi um lance temerário, como o regulamento diz. E o critério do juiz também estava colocando os jogadores do Goiás. O juiz amarelou boa parte do time do Goiás no jogo. Então isso era um sinal para o Guto Ferreira e no intervalo ele preferiu tirar o Heron do que o Edu. Então aí a gente jogou boa parte a partir dos 7 minutos, 8 minutos do segundo tempo com o jogador a menos. E aí complicou bastante os planos e pretensões do Goiás durante o segundo tempo. Aqui os resultados da Copa Verde no dia de ontem. Tivemos dois jogos, né? Princesa Solimões e Paysandu 0x0. Brasiliense e Goiás também 0x0. Então tivemos gol nesses primeiros jogos aí das quartas de final da Copa Verde. Os próximos jogos do Goiás, no final de semana, no sábado, às 18h, tem o primeiro jogo da semifinal contra o Anápolis, lá em Anápolis. E na quarta-feira temos o jogo da segunda fase da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, viagem longa. Falando aqui um pouco sobre o Guiano que foi Brasiliense 0x0, Goiás 0. Um jogo fraco tecnicamente, num estádio ruim, estádio com um gramado muito ruim, com uma grama muito irregular, com falhas no gramado. Por exemplo, tinha muita areia, tinha muita mancha no gramado, aquelas manchas eram areia que era jogada ali. Então a bola acabava não correndo a contento, a iluminação muito baixa. Mas isso não justifica a má atuação que o Goiás teve ontem no jogo, num jogo como um todo. No primeiro tempo, o Goiás até foi melhor que o Brasiliense, mas apresentando muitas falhas, um jogo muito lento. O Goiás não teve velocidade alguma durante o jogo. Quem tentava mais algumas jogadas era o Gabriel Novaes, mas o Gabriel Novaes peca muito na tomada de decisão. Faltou muito do Cauã no jogo ontem, o Cauã não foi bem, não entrou no jogo até a sua substituição. Quem também não foi bem, para mim, foi o pior jogador em campo, foi o Bruno Santos. O Bruno Santos que, nas suas apresentações anteriores, tinha mostrado a certa segurança defensiva, tinha deficiências ofensivas, isso já era de conhecimento. Mas no jogo de ontem, ele foi muito mal, tanto defensivamente como ofensivamente. Ele teve um lance ali, fora do que ele apresentou, que foi um cruzamento para o Gabriel Novaes no primeiro tempo, que o zagueiro chega providencialmente cortando ali o chute, a chegada do Gabriel Novaes. Fora isso, mal demais, tomando bola nas costas toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. E o Bruno Santos aí já está marcado pela torcida, a torcida já está até contestando a sua contratação. Então o Bruno Santos tem que evoluir para poder continuar no Goiás, senão ele não tem potencial, se ele não evoluir, se o que ele mostrou ontem for o potencial total dele, com a camisa do Goiás como lateral direito, nós vamos ter que trazer outro jogador. É possível que já tenhamos um lateral direito fechado aí, porque temos dois jogadores muito contestados no lateral direito. Tanto o Maguinho quanto o Bruno Santos são muito contestados. O único que isso sobressai e que teria o seu contrato se encerrando e a gente precisa renovar com ele, é o Apodi. Agora, no Goiás ontem, como eu falei, a montagem do elenco para o jogo foi contando um cenário feliz. Guto Ferreira erra na leitura do intervalo ao tirar o Heron. Não que o Heron não merecia ser substituído. O que poderia acontecer era de sair os dois. Saíram o Edu e saíram o Heron, já tiraria um jogador que estava amarelado para mudar o contexto do jogo. Então, quando acontece a expulsão do Edu, de maneira até infantil, mas assim, eu, na minha opinião, ainda continuo não vendo aquela segunda falta para amarelo, mas o árbitro se mostrou tendencioso a isso. Por quê? Ele amarelou muito os jogadores do Goiás, dava muita faltinha para o time do Brasiliense. O time do Brasiliense muito experiente, aproveitou disso e catimbava muito. Ele, qualquer coisinha, já caía, já pedia a falta e o juiz apitava. Então, o Guto Ferreira errou nessa leitura. Poderia ter feito alteração em tirando o Edu para evitar o pior. E o pior aconteceu. E, acontecendo a expulsão, o Goiás, tudo o que o Guto Ferreira queria para o segundo tempo foi por água abaixo. No segundo tempo, ele tira o Heron e coloca o Felipe Costa, voltando ali para o 4-3-3, colocando três atacantes e ele iria abrir o Gabriel Novaes e centralizar o Felipe Costa. Isso durou por sete minutos, até a expulsão do Edu. Com a expulsão do Edu, a gente teve aí a entrada do Eduardo Furan fazendo a sua estreia e também do Maguinho no lugar do Bruno Santos, que estava muito mal. O Maguinho também teve dificuldade ali. O Tobinha infernizou o lado esquerdo do Goiás. Quando o Tobinha inverte, ele não conseguiu fazer muita coisa pelo lado esquerdo. O Heron e o Hugo conseguiram suportar ali as invertidas do Tobinha. Quando ele inverte o lado de campo, quando ele vai para o lado direito, o lado esquerdo de ataque do Brasiliense, ele conseguiu dar muito trabalho para a defesa do Goiás. E o Goiás, com um a menos, teve que suportar a pressão e, ainda assim, teve algumas oportunidades. O Goiás pecou muito na conclusão das jogadas. O Alisson, o Gabriel Novaes, tiveram a oportunidade de finalizar e concluir a gol e esperaram, não escolheram a melhor, não tiveram a melhor escolha de jogada ou tocaram, tentaram uma jogada individual e isso prejudicou o Goiás. O Sucuri teve uma defesa providencial ali, uma jogada que ele seria um gol contra, um espalma, uma bola ali no segundo tempo. E o destaque do segundo tempo foi o Marcelo Rangel, que fez defesas providenciais ali, garantindo o resultado. Para mim, os destaques do jogo foram os goleiros, tanto o Marcelo Rangel como o Sucuri. O Goiás, que até com o contexto, o Goiás traz esse resultado para cá, como o jogo que se desenhou, esse placar de 0x0 foi bom para o Goiás. Foi bom porque agora o Goiás traz decisão para a sua casa. E pode repetir o que aconteceu em 2019. Em 2019 também o Goiás empata em 0x0 e traz o resultado para cá. Tivemos aí naquela oportunidade um placar de 4x1, um hat-trick do Renatinho contra o Brasiliense. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou aí de Brasiliense 0, Goiás 0, o que você achou da atuação do Goiás. Diz para mim aqui nos comentários. E agora vamos para dois jogos importantes, no ano dois jogos fora de casa, contra o Anápolis no final de semana, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Goiano. E também, na quarta-feira que vem, o jogo mais importante aqui do ano até então, que vai ser a segunda fase contra o Águia de Marabá, lá em Marabá. Dois jogos importantíssimos. Vamos ter com certeza aí a volta do elenco principal, que não joga desde o jogo contra o Asa de Alapiraca. O time principal do Goiás não joga, não vem a campo. Então, esse jogo, como eu disse no meu vídeo pré-jogo, que o jogo contra o Brasiliense seria um bom teste para esse time, a alternativa do Goiás. O Goiás não fez um jogo num todo. Tanto a comissão técnica como os jogadores não corresponderam, não mostraram performance ontem. E o placar foi até, como eu disse, bom para o Goiás, trazer esse placar de 0x0 aqui, porque ninguém fez vantagem e o Goiás agora decide a vaga dentro de casa. No dia 23, o jogo da volta contra o Brasiliense. Então, eu vou ficando por aqui. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo. Algumas sugestões aqui para o canal. Agradeço a você por ter assistido o vídeo. Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio, Sampa Mito, saudações, Minaldinas e Rui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho